Programa Estilo, oferecimento, se crede, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Bruna Alonso, Clínica de Estética Avançada, Edifício SB Tower, Sala 1211, Fone 999630933. Mirante das Águas, Lugar de Gente Feliz, Fone 3682-6130, Anjos Colchões, da Avenida Tancredo Neves 160 e Avenida Miguel Sutil 6300. Pietra Rabelo Semijóias, Praça Popular, Fone 996627668. Venha viver em abundância com o Método MAS, do Dr. Marcelo Antônio Silva, Informações 992336484. Condessa, Salão de Beleza, Avenida Miguel Sutil, Fone 2129-2129. Medina Herbaloom, tudo em infláveis para eventos e empresas, Fone 981719739. Olá, começando mais uma edição do Programa Estilo, hoje nós estamos, gente, no lançamento oficial do terceiro grupo BNI Dakar. Aqui estão diversos empresários, empresários que, na verdade, estão junto desse grupo para somar muitos negócios, conhecimentos e compartilhar bons e excelentes resultados. Tá curioso? Quer saber um pouquinho? Nem vou explicar tanto aqui no início do programa, até porque hoje o programa está recheado de boas entrevistas e bem interessantes. Então a gente vai rapidamente para o intervalo comercial, a gente já volta aqui dentro do Coco Bambu, aqui no Shopping Estação, mostrando detalhes do lançamento oficial do terceiro grupo, gente, BNI Dakar, que a partir de agora a gente mostra aqui no Programa Estilo com exclusividade para vocês, nesse programaço que já está no ar. Música 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 O aniversário é da Anjos e quem ganha o presente é você. Completamos três anos de portas abertas e vamos presentear você com um descontão. Vim até a nossa loja e encontre tudo para o seu quarto e sala com até 30% de desconto. Esse é o momento de assoprar as velhinhas com a gente e garantir todo o conforto e requinte que sua casa merece. Estamos na Avenida Tancredo Neves, 160 65992771652. Música Há quase quatro anos no mercado de semijóias, a Pietra Rabello trouxe um novo conceito de semijóias para o estado de Mato Grosso. Peças de fabricação própria e poliogênicas e com a maior camada de ouro 18 quilates do estado, garantem as peças alta durabilidade, além de terem um valor super acessível. Venha conferir de perto os últimos lançamentos na nossa loja e convido a você a viver essa experiência de usar uma semijóia que mais parece uma joia. Música Música Ter saúde é muito mais que ausência de doença. Ter saúde é estar em uma ligação íntima com a felicidade, afinal a experiência de bem-estar e plenitude é alcançada e mantida mais facilmente quando a nossa estrutura está bem e em harmonia. Que trabalha com a longevidade saudável, a prevenção de doença e qualidade de vida. E por isso eu criei o Método M.A.S. E convido a todos vocês que querem viver em abundância a conhecer o Núcleo Marcelo Antônio Silva e vivenciar o Método M.A.S. Música Música Olha gente, a Patrícia Kanoff é diretora diária do BNI Dakar, estou contando desde o início do programa, né, que trata-se da terceira edição de um grupo que já está fazendo o maior sucesso. Grupo de empresários que se unem para trocar experiências, informações e dar força um para o outro para sobreviver de maneira muito positiva, aumentar os seus lucros, né, e poder, claro, né, aumentar os seus negócios com um grupo tão positivo de empresários. Eu quero que a Patrícia explique um pouquinho para a gente, principalmente para o pessoal de casa, o que é mais uma vez o BNI Dakar. Conta para a gente um pouquinho. Certo, boa noite pessoal. Bom, o BNI, ele é um grupo de empresários que se reúnem com o intuito de fazer negócio. Parece simples essa história de fazer negócio, né, mas a gente é referência em marketing de referência. Então a gente tem um diferencial de trazer para as nossas equipes aqueles empresários que antes a gente não via o rosto, sabe, a gente às vezes não conhece o nosso... Isso é a marca. Isso, isso. Você vê estampado em algum lugar, mas você não assimila o rosto daquele empresário. Não está por trás daquele grande empreendimento, né? Isso, e... Você iniciou essa história toda? E aqui a gente tem a oportunidade de fazer negócio, de receber referência daquele rosto que passa, né, a gente passa a assimilar o rosto a logo e não a logo a um rosto. Então é um diferencial aqui em Cuiabá, nós estamos desde outubro de 2021, então já faz muito sucesso, já é muito popular em outros estados e agora a gente está mudando a forma como o Mato Grosso faz negócio. Qual é a expectativa dos empresários que vocês escutam muito, pelo menos, dos empresários que passam a participar e fazer parte de um grupo tão importante como esse? O empresário, quando ele entra aqui, ele passa a ver o negócio dele realmente como um negócio, então ele passa a profissionalizar. Se ele adiava alguma operação, aqui dentro ele passa a colocar força naquilo. Então a gente já viu o empresário que era home office e passou a alugar uma sala comercial porque entendeu que ele precisa de um ponto para estar à vista, para receber outros empresários. E a gente já teve quem aumentou as operações, teve que contratar para poder atender a demanda do BNI. Então são infinitas possibilidades para o empresário. Olha gente, o Arthur Arruda, ele é empresário, membro também desse grupo tão positivo e assertivo, como nós estamos falando desde o início do programa, o BNI Dakar. Estou falando da empresa Inersin, que eu falo, é claro, de energia solar. Agora que eu estou conversando com o membro aqui, eu quero que o Arthur fale um pouquinho sobre a sua experiência já presente no grupo. Eu vi que você esteve agora recentemente em Sinop, fez um grande sucesso lá também. E o mais legal é contar para o pessoal de casa que a sua empresa, a sede dela fica aqui em Cuiabá, mas através da BNI você consegue atender clientes de outros lugares, vários estados do nosso país e também do mundo, né Arthur? Isso é muito positivo? Não, extremamente positivo. A BNI, ela veio abrir portas para que a gente pudesse se conectar com mais empresários. Então aquela barreira que você tem de confiança, credibilidade, ela te dá essa possibilidade que está nos permitindo gerar muito mais negócios e poder ajudar muito mais pessoas com os nossos serviços. E o mais legal de tudo, gente, eu estou com um membro aqui, um empresário que pode relatar um pouquinho mais para vocês sobre isso, é que momentos de crise para uma empresa, depois que a empresa adere a esse grupo, fica até muito mais fácil para você sair desse momento de crise ou você entender o que seria crise. porque você tem a experiência de vários outros empresários que somam junto com você e dividem um pouco das suas experiências junto um ao outro também, não é? Ah, com certeza. Às vezes a gente, o mundo empresariado é um mundo muito difícil porque ele é muito solitário. Você está ali naquela luta diária e você não tem com quem dividir. E quando você vem no BNI, numa reunião, às vezes você compartilha isso com um colega empresário, ele fala, Arthur, eu já passei por isso três vezes na minha vida. Ó, faz isso, isso, isso. E se você segue a receita, você resolve o problema. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Qual que era a sua expectativa quando você entrou no grupo e já conta para a gente? Já superou a expectativa ou ainda não? Olha, eu estou chocado a cada vez mais pela metodologia e a facilidade com o que é fazer negócios. E aprender com gente que já faz isso e que sabe ensinar, está se tornando muito mais prazeroso. Então, minhas expectativas eram muito baixas, eu já superei elas e eu estou agora querendo criar novas expectativas. Isso aqui vai pegar fogo agora! Deixa ela jogar! Vai jogar! Deixa ela jogar! O fundo da quebra, a pena tá quebrando! O fundo da quebra... Eu ouço a tua voz e muda tudo! Me fala... Nós do Salão Condessa somos referência no atendimento de noivas e suas convidadas. Estamos no mercado há 10 anos e temos um atendimento especial desde o primeiro contato com a noiva até o momento em que a entregamos. Temos profissionais especialistas neste tipo de atendimento, tanto cabeleireiros quanto maquiadores. Nossa assessoria exclusiva, tanto para Cuiabá quanto região e pacotes diferenciados para deixar o seu dia inesquecível. Imagine ter o seu próprio escritório com uma sala linda, toda mobiliada, sala de reuniões equipada e aquele cafezinho da hora. Ah, estar também bem localizado, oferecer toda a comodidade e segurança de estacionamento privativo. Parece um sonho ou algo muito caro, né? Não é não! Na Top, o primeiro coworking de Cuiabá e que já está no mercado há 8 anos, nós temos vários planos. Aquele, inclusive, para você que quer apenas locar a hora, semanal, o período, mensal ou até semestral e anual. Com certeza, aqui tem um plano perfeito para você. Vem ser top! Rua Comandante Costa, Centro, número 1649. Seu sonho é realizar um evento encantador e inesquecível? Isso certamente vai acontecer aqui no Mirante das Águas. A cerimônia do seu casamento você pode escolher ao ar livre, junto à natureza exuberante, que proporciona uma luz maravilhosa, tornando o campo um cenário romântico e aconchegante. Ou no Casarão das Águas, um espaço luxuoso, com pista de dança, lustres de cristais e uma majestosa escadaria que vão proporcionar belíssimas fotos. Agora, se você quer celebrar a vida fazendo aquela confraternização com amigos ou comemorar o seu aniversário do seu filho, vem para o Mirante. Aqui a comida é maravilhosa. Ambiente seguro, com espaço kids para a alegria da criançada. Mirante das Águas, o seu evento no paraíso. Olha, gente, a Patrícia Capitânio, ela é diretora consultiva do BNI Dakar. É a responsável, inclusive, gente, por estar lançando hoje, oficialmente, o terceiro grupo. Se eu estou falando do terceiro grupo, é porque vocês entendem, gente, que já é uma marca, um grupo, na verdade, de sucesso. Já tem a primeira, a segunda e a terceira edição que está sendo lançada hoje. Quando, Patrícia, que você sentiu a necessidade de estar lançando mais um grupo com um número tão expressivo assim de empresários participando dele? Então, o que acontece, Herbert? Os grupos, eles vão sendo formados. E a gente tem o nosso diferencial que não pode ter concorrência. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório de contabilidade no primeiro grupo, eu não posso ter outro escritório de contabilidade naquele mesmo grupo. E o que aconteceu? Foi criando-se os grupos e os ramos de atividade foram virando duplicidade. Então, vamos supor, tem contabilidade no primeiro, tem contabilidade no segundo, automaticamente surge a necessidade do terceiro grupo. Então, foi por isso, quando as cadeiras, né, o ramo de atividade ali foi batendo com os outros membros, a gente foi pensando e estruturando esse grupo. Só que esse grupo, ele tem uma particularidade, é o grupo que foi mais rápido constituído no Centro-Oeste. Então, menos de dois meses, a gente conseguiu formar aí mais de 28 empresários para lançar esse grupo. Prova disso, gente, o tamanho de sucesso que eu estou falando desde o início do programa. A Patrícia Capitânio, gente, ela é a diretora consultiva do grupo, mas ela também é uma grande empresária. Então, eu quero saber um pouquinho, Patrícia, agora da sua opinião, até para o pessoal de casa poder entender um pouquinho do que a gente está falando também. Qual que foi a sua experiência, desde que você entrou no grupo e o que mudou nos seus negócios, a partir do momento que você teve essa parceria de todos esses empresários envolvidos? Eu falo que é dois tipos de aprendizado, né? Um é você empresária, então o seu negócio, ele realmente fatura mais. Por quê, Patrícia? São 50, 70, 80 pessoas te vendendo ao mesmo tempo. Diariamente. Diariamente. Às vezes eu estou lá em casa, no sofá, dormindo, e vem aquela notificação do nosso aplicativo do BNI que eu recebi uma referência. Então, são pessoas te vendendo o tempo todo. Então, automaticamente, o seu faturamento aumenta por consequência disso. E eu falo que existe o outro, né? O aprendizado que vai muito além do dinheiro. Porque quando você está num ambiente de empresários, você aprende a lidar com outros empresários. Você consegue entender e aprender com outros ramos de atividade. Então, por exemplo, eu não entendo nada de construção civil. Mas aqui no grupo a gente tem várias pessoas que mexem com construção civil. Então, automaticamente, eu vou aprender o que um arquiteto faz, os diferenciais de uma... Por exemplo, a gente já estava brincando esses dias, né? Qual que é a diferença de arquitetura de interiores e design de interiores? Então, a gente aprende várias coisas que vão muito além do nosso negócio. Então, a gente tem empresários aí que estão mais de 30 anos como empresa. Então, como que eu, Patrícia, que estou há 3 anos no mercado como empresária, posso aprender com uma pessoa que está há 30 anos? Então, a gente consegue fortalecer o nosso negócio e, por consequência, faturar mais. Olha, gente, eu estou aí muito entusiasmado aqui desde o início do programa. Porque para dar essa boa notícia para vocês aqui em Havan Premier, no programa, e em propriedade de falar com todos os empresários que estão nos vendo nesse momento, aqui comigo, então, dos diretores do BNI e Dakar, gente. É o terceiro grupo forte pra caramba. Até um grupo que o Mário, inclusive, viu em Portugal. Trouxe não só para o Brasil, como para Mato Grosso, gente. Olha o nosso estado pujante que não para de crescer. E tem números muito expressivos que eu quero que o Mário conte para a gente. Mário, quero que você já conte um pouquinho sobre a sua experiência, que já teve o primeiro, segundo grupo de tamanho sucesso, e hoje o lançamento oficial do terceiro BNI e Dakar. É isso, né? Exatamente, né? Nós começamos a contemplar o estado do Mato Grosso com o primeiro grupo, que foi o Essencial. Um grupo que foi lançado em abril de 2022. Em abril desse ano, nós abrimos o Coliseu, que também foi um grupo de muito sucesso. E agora, semana passada, abrimos em Sinop, o Desbravador. E hoje nós estamos aqui lançando o grupo Dakar. Um grupo que, inclusive, quebrou um recorde. Um grupo que já começou quebrando recordes. Foi o grupo mais rápido lançado no Centro-Oeste. Porque nós temos BNI em Campo Grande, Brasília, Goiás, Goiânia. E agora indo para o interior de Goiânia também. Mas esse grupo foi o mais rápido. Então foi um recorde da Capitânio aqui, que é a nossa diretora construtora. Estamos muito felizes em poder fazer muitos negócios aqui, nessa noite, aqui no Cocobambu. Mário, qual que é, geralmente, a expectativa do empresário que participa do grupo? Ele, na verdade, não entra no grupo. Na verdade, ele soma aos demais empresários para fazer com que o grupo aconteça. É mais ou menos isso, né? Então, na verdade, o empresário é uma pessoa muito solitária, né? Então, assim, você não tem... É como se fosse uma terapia de grupo, se a gente for parar para pensar. Porque o empresário, com o que ele conversa? Com o que ele vai chorar ali, né? As mágoas, a concorrência, a questão de ter que se reinventar a todo momento. Então, o BNI é a maior organização de network profissional do mundo. São 310 mil membros no planeta Terra, né? Tem na Ásia, tem na Europa, Estados Unidos. É uma cidade de empresários. É uma cidade. Eu brinquei que 250 habitantes, 250 mil habitantes em Sinop e o BNI é maior que Sinop. Então, é uma organização americana. Ela tem quase 40 anos. E nós estamos trazendo aqui para Mato Grosso. Então, o empresário, ele pode vir, entrar no grupo, né? Ele pode se associar ao grupo. E ali, ele consegue ter um network de muita qualidade, né? Onde ele tem um ganho de faturamento, algo em torno, estatisticamente falando, 30%, né? Então, o Essencial, que foi o primeiro grupo lançado, já gerou dentro do grupo mais de 11 milhões de negócios. Imagina, né? Então, o Coliseu, que está recente lançado, já passou de um milhão. E agora, esse grupo, o terceiro, está vindo aí com muita vontade, um grupo muito rápido, conforme eu falei. Dois meses foi lançado e a gente tem muitas expectativas para que o empresário venha com a gente e cresça junto. É legal a gente frisar aqui, gente, que além do aumento expressivo do crescimento do seu faturamento, do faturamento da sua empresa, você ainda tem uma gama de outros empresários com muito mais experiência que você, né? Ou menos experiência que você pode compartilhar a sua experiência também de mercado, né? Porque, às vezes, o empresário fica ali apavorado, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é apenas a minha empresa? E ali, junto aos demais empresários, você aprende estratégias também para passar, às vezes, por aquela crise de maneira muito positiva. Então, isso é muito importante, né, Mário? Exatamente. Inclusive, o BNI, na pandemia, ele ajudou vários empresários a não fecharem as portas, né? Exato. Igual você falou, se você fica um ano numa aula de dança, você aprende a dançar. Um ano aprendendo a cozinhar, você vai aprender a cozinhar. Na aula de canto, você vai cantar melhor. E se você ficasse um ano junto com empresários, se reunindo toda semana, usando uma metodologia só de software, solução, que o BNI investiu nos últimos quatro anos, por mais de 12 milhões de dólares. Então, isso faz com que o empresário, ele tenha uma rede global de apoio e pode fazer tantos negócios fora do país ou dentro do país. Então, para o empresário que quer crescer, é uma excelente solução, network de muita qualidade aqui no BNI. O BNI, esse é o danço. O BNI, esse é o danço. O BNI, esse é o danço. Quer aparecer? Aqui na Medina Air Balloon, você fica parecido. Mídia de alto impacto, resultado imediato e altíssima visibilidade. infláveis e o famoso balão blimp de gás hélio, você só encontra aqui na Medina Air Balloon, a número um. Ganhadora do troféu Empresa Destaque dois mil e vinte e um e o conceituado Prêmio Quality Brasil dois mil e vinte e três. Temos a melhor e a mais chamativa mídia para a sua empresa ou empreendimento. Contato meia cinco nove oito um sete um nove sete três nove. O aniversário é da Anjos e quem ganha o presente é você. Completamos três anos de portas abertas e vamos presentear você com um descontão. Vim até a nossa loja e encontre tudo para o seu quarto e sala com até trinta por cento de desconto. Esse é o momento de assoprar as velhinhas com a gente e garantir todo o conforto e requinte que sua casa merece. Estamos na Avenida Tancredo Neves cento e sessenta meia cinco nove nove dois sete sete dez seis cinquenta e dois. Nós do Salão Condessa somos referência no atendimento de noivas e suas convidadas. Estamos no mercado há dez anos e temos um atendimento especial desde o primeiro contato com a noiva até o momento em que a entregamos. Temos profissionais especialistas nesse tipo de atendimento tanto cabeleireiros quanto maquiadores. Nossa assessoria exclusiva tanto para Cuiabá quanto região e pacotes diferenciados para deixar o seu dia inesquecível. Música Isso aqui vai pegar fogo agora Deixa ela jogar Vai jogar Deixa O fundo da quebra O fundo da quebra Eu ouço a tua voz e muda tudo Me faz Informar Debater Denunciar Interagir Entreter Combater fake news E prestar serviço à sociedade São os principais objetivos do nosso jornal para levar informação verídica e de qualidade aos mais de três milhões de matogrossenses O conteúdo do Estadão Mato Grosso está disponível através do jornal impresso nas bancas e do nosso portal de notícias Acesse www.estadãomatogrosso.com.br 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 Olha gente, eu estou com um trio de liderança aqui, trata-se de três membros que fazem parte também do BNI Dakar, estão muito empolgados, felizes e muito entusiasmados também, hoje com o lançamento oficial desse grupo que já faz um grande sucesso, não é à toa, que está abrindo agora a terceira edição. Bom gente, aqui eu estou agora com os empresários, o Flávio dos Anjos, o Ender Weiter e a Erika Mouretti também. Eu quero começar agora conversando com o Flávio, quero que ele divide um pouquinho da sua experiência conosco, até porque o Flávio já conhecia o BNI Dakar e desde que você entrou e começou a participar ativamente do grupo, o que mudou nos seus negócios, hein Flávio? Boa noite a todos, obrigado pela recepção. O BNI, como eu sempre falo, ele abre portas, então eu já conhecia através do Mário, então eu estou no grupo agora na parte de seguros, então estou muito satisfeito em fazer parte do BNI. Tenho, assim, feito, mudado constantemente a rotina, né, porque nós temos uns horários para seguir, tudo certinho, uma metodologia, né, então estou muito satisfeito, muito satisfeito. Hoje em dia, nós que temos carro próprio, que temos residência, porque hoje em dia tem seguro de tudo, até seguro para eventos também, que a gente sabe. Então essa segurança que vocês passam para a gente, essa tranquilidade para quem tem o seguro, gente, é ímpar. Então eu acho que é muito legal esse grupo, inclusive, né, eu estou aqui como apresentador de televisão, mas, por exemplo, tem a Erika, né, tem também o Ender que está aqui, que são empresários que fazem parte de outros setores, mas que acabam divulgando a corretora de seguros, no caso o Flávio divulga a empresa da Erika também. Então cada empresário, ele tem o papel de ajudar a sua empresa cada vez mais a crescer, mas ajudar a empresa dos seus colegas empresários também, que fazem parte do grupo, né, Erika? Exatamente, o ponto principal é esse, né, tanto que o nosso lema é Giver's Game. Primeiro você precisa doar, primeiro você precisa ajudar o outro, a partir do momento que você ajuda o outro, ele fica disponível e disposto para ajudar você. É muito bacana você dividir um pouco das suas experiências e aproveitar um pouco da experiência do colega para que você possa crescer junto. Exatamente, a gente aprende um com o outro nas dificuldades, nos desafios, né, o conhecimento que o outro tem, o que um compartilha com o outro ajuda nos negócios uns dos outros. Qual é o setor da sua empresa mesmo? Planejamento empresarial. Fala o nome da empresa. Central CM. E já está aproveitando para divulgar também. Flávio, qual que é o nome da sua empresa? A minha empresa chama Arauto Corretora de Seguros. Arauto Corretora de Seguros. O Flávio me deu um cutucão aqui, que você não falava mentira, estou brincando. Agora eu quero conversar aqui, deixa eu passar aqui na frente da Erika, deixa eu conversar aqui agora com o Winder Whiter. Seu nome já é uma prova aqui de resistência para ver se eu vou conseguir falar em inglês, né, Winder? Mas é muito bacana você fazer parte de um grupo tão importante como este e que não para de crescer, né, Winder? Nossa, é uma alegria para mim. Conhecer o BNI e entrar para o BNI da cara foi muito satisfatório, né, porque é uma empresa, mais de 38 anos no mercado internacional, né, que tem uma metodologia séria que faz com que todos que fazem parte possam crescer de maneira estruturada. E poder contribuir com o BNI e Dakar é uma gratificação, né? Eu acho que a gente pode ajudar outros empresários a crescer, não somente com o que a gente faz no dia a dia como empresário, mas principalmente aprender com eles também em diversos assuntos, né? O que mudou na sua empresa desde que você passou a fazer parte do grupo ativamente? O BNI tem uma metodologia que é o Give is Game, que a gente também doa, né, conhecimento. Então, eu consegui agregar cada vez mais valor para o meu negócio, trazendo mais serviços e oportunidades para os meus clientes, né? Então, em vez de vender apenas contabilidade, agora eu tenho um leque de parceiros que eu posso também agregar esse serviço desses parceiros, levando valor para os meus clientes. Sucesso! Sucesso para todos vocês! Eu estou aqui, gente, ó, mostra a gente aí, mostra nós quatro aqui no vídeo agora. Eu estou aqui com um trio de lideranças. Eu saio fora dessa. Você conta aqui, ó, um, dois, três. Está o trio de liderança que está fazendo tanto sucesso, a que está representando, né, os demais membros que fazem parte desse grupo de tamanho sucesso, que é o BNI Dakar, que eu estou desde o início do programa contando aqui para vocês. E eu quero só frisar aqui no finalzinho do programa, que você que é empresário, que está nos vendo das 105 cidades aonde o nosso programa alcança, de Porto Velho, Rondônia e do Vale do Araguaia, e querem dar essa movimentada na sua empresa também, não deixa para amanhã, não. A sua hora é agora, chegou o momento, procure, faça parte, some a energia e o conhecimento de todos esses empresários que fazem parte desse grupo tão importante. Anotem o nome, BNI Dakar. Um grande beijo, obrigado pela sua audiência e volto amanhã, se Deus quiser. Tchau! Um grande beijo, obrigado pela sua audiência e volto amanhã, se Deus quiser. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou meia,�ito, bem, eu vou ter o melhor noite de minha vida. E onde você me levou, eu estou meia para a vontade. Programa Estilo Oferecimento Se crede Aqui seu dinheiro rende um mundo melhor Bruna Alonso Clínica de Estética Avançada Edifício SB Tower Sala 1211 Fone 99963-0933 Mirante das Águas Lugar de Gente Feliz Fone 3682-6130 Anjos Colchões Da Avenida Tancredo Neves 160 E Avenida Miguel Sutil 6300 Pietra Rabelo Semijóias Praça Popular Fone 99662-7668 Venha viver em abundância Com o Método Mas Do Dr. Marcelo Antônio Silva Informações 99233-6484 Condessa Salão de Beleza Avenida Miguel Sutil Fone 2129-2129 Medina Herbalum Tudo em infláveis para eventos e empresas Fone 98171-9739 Na Avenida Miguel Sutil Fone 98171-223-1939 Fone 98171-223-31939 Medina Herbalum